Mamãe Chorei tanta lágrima Sobre as lindas rosas Que cobriam o teu caixa Rosas que teimaram e não murcharam Parecendo sentir por ti O mesmo que o meu coração Mamãe Porque foste embora sem dizer adeus E agora me guardas lá longe nos céus Porque me apareces em raios doos Mamãe Lá na aldeia lembro quando toca o sino Me levavas ao calo ainda pequenino E entravás na igreja para louvar Jesus Mamãe Deus é dono do mundo Seu amor é profundo Tua fé te salvou Mamãe Se me estás a ouvir Só te quero pedir Salve a quem te ama Tua fé te salvou Tua fé te salvou Mamãe Mãe Se olho o teu retrato, a saudade me atrai, mas não posso esquecer o amor do meu pai, que só a ti amou e não se arrepende. Mamãe, ele já está velhinho, dá-lhe muito carinho, quando ele chegará ao céu. Mamãe, Deus é dono do mundo, seu amor é profundo, tua fé te salvou. Mamãe, se me estás a ouvir, só te quero pedir, salve a quem te levou. Mamãe, Deus é dono do mundo, seu amor é profundo, tua fé te salvou.